Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão por aí? Hum, por aqui estou bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Segunda-feira, 9h30 da manhã, tá? Estou eu, ó, começando esse vídeo num ambiente diferente, estou eu no carro da Martinha, minha amiga maravilhosa, vim aqui com ela em São José dos Campos, primeira vez conhecendo um pouquinho desse lugar, né? Já passei aqui algumas vezes, mas só na rodoviária, né? Porque eu estava indo para a ilha, mas nunca parei por aqui mesmo. E aí ela veio trazer uma máquina de café para arrumar, né? Aí ela me chamou para vir junto com ela e eu vim, né, passear um pouquinho, vou compartilhar com vocês aí um pouquinho do nosso dia. Como eu falei, 9h30 a gente chegou aqui em São José agorinha. A gente saiu, é... que eu saí de casa mesmo, lá da ilha era 5h20, aí encontrei com ela 6h na balsa, tá? E aí chegamos agorinha aqui, tá bom? Ela... já chegamos aqui no lugar, ela foi levar a máquina lá. E aí eu vou gravar para vocês então um pouquinho do nosso dia, espero que vocês gostem, tá bom? Se gostarem, clica no gostei, se inscreve, comenta e bora conferir mais um vlog, mais um vídeo aqui no canal. Que bom! Começando oficialmente o nosso super rolê aqui por São José dos Campos, vem aqui gatinha! Olha só com quem eu estou, Martinha! Oi gente! Maravilhosa! Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Tá solo, né? Tá refletindo. A gente foi almoçar junto esses dias, eu gravei para vocês e hoje viemos bater uma perna aqui em São José. Acabamos de chegar aqui, ó, na Decátula. A gente não veio com a intenção de fazer compras, nem nada, né? Mas a gente foi dar uma passeada e eu vou gravar para vocês. Então bora lá na Decátula. Para quem não conhece, é uma rede assim, bem grande, tem em Curitiba lá também. Inclusive eu já mostrei para vocês. Tem tudo de esporte, roupa, acessório, negócio para quem acampa, de todos os esportes possíveis, vocês imaginarem, entendeu? Então vamos dar uma andadinha e depois talvez a gente vai no shopping, eu acho. Enquanto isso ela deixou o negócio que ela veio resolver, né? Lá resolvendo. Então vamos lá, olha o cabelo da gata. Meu Deus, o dia está bonito, olha a gente. Então vamos embora. Nossa, essa é gigante, hein? Boa? Boa. Boa. Aqui? Aham. E aí? E aí? Essa é a sua própria vida. Estamos fazendo uma super compra ali que vocês não tem nem noção. Só que não, né, gente? Eu peguei só uma corda e a Martinha, ela se formou em fisioterapia agora, né? Aí ela pegou um pezinho e uma bola. Só isso, acho que não vou pegar uma olhada, não. Eu nem vim pra comprar uma corda, mas como vi lá, aí peguei pra eu pular, que eu tô gostando. Vocês que me acompanham sabem, né? Então, acho que daqui a pouco a gente vai dar outro rolê já. O que é isso? 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 Chegamos aqui no shopping Como que é o nome desse shopping, minha amiga? Center Valley Tá aqui em São José Aí de lei viemos dar uma olhadinha Aqui na Renner, né? Sempre a gente que entra No shopping, vem dar uma olhadinha por aqui Aí vamos dar uma olhadinha Tá bom? Minha olhadinha é muito incrível Falta o dinheiro, né? Pra fazer aqui Hummm, chique bem Meus amigos, almoçamos É, agora já são uma hora A gente pegou num lugar ali Eu tinha até gravado o nome do lugar Mas resolvi apagar aí no vídeo pra vocês Porque me arrependi É, pagamos quase 50 reais Eu e ela em cada prato De macarrão E era pra ser uma... Macarrão a parmegiana o meu E o dela Macarrão a melanesa, né? O dela veio queimar do frango Um molho sem gosto nenhum E aí o meu Tipo... Ai, sabe? Aquele negócio que cria muita expectativa Lá tem uma boa fachada Assim, um bom cardápio Que não sei o quê Daí, enfim Me arrependi Não é que... É Não comeria de novo, entendeu? E aí agora vamos dar uma olhadinha Depois comer uma sobremesa Tomar um sorvete Gente, olha a nossa super sobremesa Pegamos ali no Burger King Esse negócio aqui, ó Que é... Como que é? BK? Ah, gente É um trem que é de brown É com doce de leite Daí ela falou super bem Eu fiquei curiosa pra experimentar Olha só Que chique Agora no final Só veio... Como é que só veio o farelo? Não, só tem freda Você comeu Como você não tá com o mel Pega um pouquinho do mel Hummm Bom, mas é bom E aí, gente Dia seguinte Vim aqui finalizar o vídeo com vocês Extremamente rapidinho Esse vlog, né, galera? Mas assim Antes de eu finalizar o vídeo Deixa eu bater um papo Bem rapidinho com vocês, né? Quem me acompanha Acompanha aqui no canal mesmo Sabe Que esse ano Se Deus quiser Se Deus quiser Vai se realizar um sonho Que é De eu ter a minha loja virtual Então eu tô nos preparativos Pra que tudo dê certo Gente Isso demanda muito, muito, muito tempo, tá? Tô resolvendo muita coisa Da parte burocrática, né? O que precisa e o que não precisa Ter na loja virtual Assim Digamos que por lei, né? Vendo com fornecedores A parte de design Também já Ai, gente Eu tô muito feliz Eu queria muito dar um spoiler Pra vocês Mas Os cartõezinhos As tags E o cartãozinho De agradecimento Já está quase pronto A moça do design Acabou de me mandar ali Pra eu aprovar Aí só pedi Pra fazer algumas alteraçõezinhas E tá a coisa mais linda, gente Ai, eu tô muito feliz Muito ansiosa Então isso realmente Demanda muito tempo, tá? Estudando muito sobre, né? Eu e a minha mãe A gente tá conversando muito sobre Estudando pra que tudo dê certo Se Deus quiser, tá? Então Como eu disse Demanda muito tempo Então acaba que Eu fico meio sumida por aqui Porque tem muita coisa pra resolver Mas eu peço muito A compreensão de vocês, tá? Assim que eu for conseguindo Eu vou postando Tenho bastante vídeo gravado, gente Mas o que tá me faltando É tempo pra editar, sabe? Mas enfim Me perdoem aí de coração E me acompanhem no Instagram Tá? Que eu também tomei Assumidinha por lá Mas algumas atualizações Eu compartilho primeiramente por lá Fechou? Então é isso Muito obrigada pela companhia Resumindo O dia com a Martinha Foi maravilhoso, gente Nossa Foi muito, muito bom assim Saiu um pouco Eu nunca tinha passado O dia a dia mesmo com ela Então foi muito legal A gente papiar E é isso Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau